A Valteria aqui é o que o pessoal mais usa para o Stryker, foi o que tava vendo. Que é constante, o outro é para dar dano. O que aconteceu, viu? Sei lá, eu nem encostei a mão. Nem... nem encostei. Pode chamar a nós, ô Valteria? Isso ele não tem. Dá a internar a Dungeon no hard aí. Ô... Lorraine? Oi! O lance do Susan Graves, você pode entrar. Ah, tem que ser o líder. Tem que passar o líder. Como é que vai te passar o líder? Acho que é só clicar com o botão direito, com a pressão na contra, aperto com o botão direito no meu nome e... Pronto, aí. O Susan Graves, o Remain Energy. Ele vai te dar... Ele te dá um buff todas as coisas que você aperta Z. Quando você enche aquelas três bolinhas ali que você aperta Z, você ganha um buff que dá ataque e alguns buffs. O Remain Energy, ele maximiza os seus buffs. Esses buffs vão ser maiores. Fazendo que você dê mais dano, dê mais dano nas suas skills. Já o Surge, que é o outro, quando você aperta Z de novo, que ela dá aquela lâmina zona, aquele porradão com a lâmina, pra maximizar o dano desse porradão com a lâmina, entendeu? O pessoal curte mais usar, pelo que eu vi, o Energy. O Energy. O Energy. Vamos entrar. Ah, então às vezes eu coloco ele mesmo. Deve ser melhor. Você vai maximizar as suas skills e tudo. É, às vezes eu coloco ele mesmo. Pra ver como que é. Eu nem sei. Qual que você acha melhor? O que o dela tá em espanhol, né? Vem saber qual que é esse. Tem isso também, né? Como que... Como que... Alguma coisa relacionada a energia. É um nome mais comprido. É um nome mais comprido. Aperta o P, que você vai ver. Aperta o P. E o outro é só Surge, tá ligado? Então vai todo nome mais comprido. Cumprida ele. O dela tá em espanhol, às vezes é tudo diferente. Você tem que ver o primeiro ou o segundo. Você me fala que eu leio que ela tenta ler aqui. Vem qual que é qual. É. Agora e sobre as outras skills em geral? Não sei não sei da classe. Isso daí vai de um pouco de meta e de gosto, cara. Como eu falei, vocês tem que ver o vídeo da classe de vocês. Ficar vendo, ver o pessoal jogando. Ver o que que o pessoal mais usa. O que que eles indicam usar, entendeu? Igual o meu aqui do Destroyer, cara. Eu peguei e vi o vídeo. Mas depois de nós errar, né? É pra mudar? Pode mudar. Podem resetar os pontos, cara. Ah, entendi. Isso é muito perigoso para mim aqui. Vem e me levando em seu pocket. Obrigado. Aqui que você vai jogar o meu aqui do Destroyer. É porque você vai jogar o meu aqui do Destroyer. Aí só vai se expulsar ali que vai resetar todos os pontos que colocaram. Aí só vai se colocar de novo. Mas e os livros, Treim? Os livros... Os livros depois tu ganha para poder upar os dois. Mas... A questão do Engraving é bom sem verem direitinho e botar certinho. Esses livros. Não tá dando dano. O que vocês vão usar, e até mesmo eu vou usar, é o GRANDE. Porque eles servem pra dar mais dano. Só que... Ele é uma faca de fusgume. A medida que ele dá dano... Ele nos níveis 1 e 2, eles fazem com que você receba também mais dano, entendeu? Uhum. Vai ter que evitar apanhar basicamente. Se eu tô jogando, a gente ficou com o meu toba, velho. Tô usando dúvida. Nossa, eu errei um monte também. Aí. Não ganhei um monte de trein. De vida, né? Ah, aqui a gente vai ganhar uma musiquinha nova. Vai ganhar o quê? Floreste. Uma musiquinha nova. Floreste. Tem um minuete. Hummm. E essa musiquinha serve pra abrir uma passagem pra pegar alguns macopôs. Ahahahah. Aí, ó. Do jeito que você gosta. Não queria falar nada não sobre isso, mas... Mas é lá no final, velho. Nossa, mesmo? Não tem que pegar aqui. Mas é lá no final, velho. Nossa, mesmo? E aí... Ai... E aí E aí E aí E aí a norma mesmo skill tem isso que eu vou trocar aqui não é o maricó olha o dano que o rosa ele olha isso vou usar o z Peraí, se eu conseguir, né? Ai, sai, 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 sai Cai Vai dar um dia novo, velho Ai, muito fácil Nossa, bravo Insuperável Acabou Acabou de vez, totalmente, agora, hein? Deixa eu ver Bom, né, na frente, me dá Dois minutinhos e já volto Peraí, são os dois toikis Dois minutinhos Depois deles Peguei um item, vou equipar Agora Vai equipando aí E 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 eu tiro isso que eu coloco Ó, ganhei isso aqui Vou desmontar Esse Esse Ah, esses aqui também Tá ruim Bó Desmontei Mas tem que decidir pra nós Abrir esses livros aí, ó Pra escolher Aí a gente equipa aqui, ó No personagem Aí você aperta lá Aperta P e clica lá pra você ver Aí aqui cada um faz um negócio também, ó Aí você tem que ler Só que o outro ali é de sua classe Ah, tá Esses dois, né? Tem muita coisa Ah, esse aqui que é o maior Deve ser esse aqui Que ele... Tá vendo? Tá no meio Deve ser isso aqui Que ele tá falando Vai pro lado Ah, ué Deve ser que é lá mesmo Maior de todos Grandão Ah, eu ponho esse aqui mesmo Pra ver como que vai ser Qualquer coisa depois Na frente eu mudo Não, agora eu tô com duas espadas Não, agora eu tô com duas espadas Tá vendo? Cada um faz isso aqui, ó Tem que ver qual que você quer Voltei Volto Nossa, a roupa tá muito massa Tem um monte de coisa pra escolher Vão lá que eu volto Bora aí, esbórias Esbórias Mas eu vou gastar os livros Esses treinos Não vai Eu não tenho que preocupar Preocupar muito com isso, não? Cara, assim Eu falei de peixe Que tudo que tu vai usar E tá ali, tá ligado? No final Você acaba conseguindo Pegar ambos Então Porque se você Se você criar Um Que criar Todas as missões também Você vai ganhar Mais Mas vou ganhar Com outro personagem Não conheço É Universal É pra conta Isso É pra conta inteira Entendeu? Esses livros? Por isso Isso Por isso Que tem Os que são de classe E os que são normais Entendeu? Porque os normais Eles fazem Isso inteira E o De classe Vale pra classe Se você criar Outro Striker Você vai ter O Qualquer liberado Se você Liberou Erotérico Você vai ter O Erotérico Liberado Não Eu vou criar Outstrike Né De Santa Classe Não Sim Eu tô dando Só um Exemplo Viu? Não Sim Eu tô dando Só um Exemplo Viu? Ah! Ah! F2 Tem que apertar F2 Fazer o que? Eu não lembro Eu não lembro Hatch off Melody Último lá É Ah tá Já foi Só um Já percebi Nossa Tv bugada Andando Andando Do nada Esse rapaz Janta logo Se não A hora que o fan Tá no pão Não fodeu Eu não janto Eu não sei que skill Que eu tiro Não tem skill Pra tirar Isso que é foda De novo A mesma coisa De novo Ah Tv 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 Entendeu? Nossa! Que rapidão hein galera! Que grandão lá! Caralho! Eu dei um hit que ele foi de 43.000 de vida pra ocupar 5.000 de vida! O único ruim que se o bicho usar alguma skill de me derrubar ali com a cela me skill! Eee... Deletage! Nossa! Eu não tô com vontade de tirar nenhuma skill, fodeu! É doado! Ué, então não tira! Ah não, mas tem outras lá que tá dando mais dano! Num que tá de ovo! Correndo! Peraí pra cá! Tem skill que é pra DPS por segundo, provavelmente dá uma quantidade maior de hits e o cooldown dela é menor! E tem outras que são explosivas! Tipo, a skill mais forte é uma que eu dou uma porrada um só! Não, eu tô na... Eu tô na constante que dá uma empurrada! Fazer o que com essa aqui que ele tá piscando? Tem que seguir, aí fala com ele... É tá triste... Aí você vai seguir aqui o outro... Esse aqui tá com raiva! Tem outra aqui! A pistola! Tá... Pistola! Tem um negócio aqui, ó! Tem um negócio aqui! Tem um negócio aqui, ó! Onde é que eu tô pegando? Meu filho! Passou no teu... Coisa! Você tem que responder certo! Nossa... Tem uns boca aberta e uns tristes! Os pistolado e os outros tristes! Mas vai fazer... Pra mostrar minha gasória! Ah, é pra nós subir? Tem um negócio aqui, ó, que eu peguei aqui, ó. O ovo. Puts. Ah, vai ser pegando. Já para, eu só para pra vocês. Peguei o ovo. Bora. Ah, eles fizeram uma escada para a gente. Que legal, eles. Ah, não. Já foi, é só pegar aqui o outro para ele chegar. Uai, o trem não andou, uai. Mas tudo basicamente no mesmo caso. Eu estou na bed sozinha aqui, uai. Ih, né, foi para o outro lado, né? Eita, foi o caminho da morte. Pega o outro, ele. Coitada. Não quer esse caminho não, viu? Estou fora. Eu tenho que casar ainda. Bora. Já era, já foi. Fala vinha abandonada. Ah, não. Oi, não. Ah, esse barulho é muito chato, né? Ai, que é isso, uma sereia? Uma sereia, amor. Sou eu, uma sereia. Só que essa aí está bem... É um espírito da água, bem pistola. Hum? Essa aí está bem estranha. Só o que pode morrer, O que é o que é que eles brigam com a gente? A gente mete a porrada nele e ele viu o nosso amiguinho. É... É igual a pirata lá. Meu. Apanhou pra cacete, pra depois ver amigo. Vou pôr o skill no lugar do kill. Vou pôr o skill no lugar do kill. Vou pôr o skill no lugar do kill. Espera aí que eu estou pôr o skill. Poxa! Moça das águas. Tá bolada. Ah, casa fora! Não. Na hora que eu usar o skill, eu vou pôr o skill. Dá ele apanhando. Agora eu vou começar. Eu vou usar meu jeito. Sai! Deu, deu o kill. Ai, vai morrer. Sai, meu amigo. Tomei quase. Ah, usei função fraca ainda. Eu não ia, mas é pecado, hein. Ia. Usa alta função, deu sim. Ah, tô puto, tô puto, tô puto. Eu tô assento aí. Arreta, arreta. Arreta, arreta. Mano do céu, essa mulher é muito... Errei tudo. Ai, vamos correr. Tá curando. Não tem como eu ir aí, não. Se não, eu vou morrer. Ela é muito poderosa, mano. Eu gosto de cortar um. Zay. Droga, não criou. Opa, gabuna. Zay, eu de novo. Usa a artes que fura por segundo, hein, moço. Usa a artes que fura por segundo. De uma vez não. Vai. Nossa, pai morreu. Poxa, moça. Vamos matar ela. Ela não começou a matar. Vai. Ela morreu, morreu. Eu encontrei um. É, começou o dar dano. Que louco. O que você escolheu, que você falou. Escute minhas palavras. Escuta-me. Desaparece-triba. Ah, apanhou pra caramba, agora vai correr. Tô perdendo arrego essa mão. Opa, macuco! Macuco. Alinhão! O peito lá dele. O peito lá dele. O peito lá dele. Acho que era um macuco gigante. Esse aqui é gigante. É o macuco. Vamos! Tô perdida, chanqueiro. Vamos! Vamos! Belezinha, hein? Belezinha. Belezinha. He começou a sua mão para a consumir a 15am. Eu te Speak. Um gene. Um gene. Nem o gene. Um gene. Aham! Interessaríamos novamente próximo. Pasou bem. Um gene. Gostaria a bater o jogo! E aí eu não tô enganado eu posso estar enganado e aí eu consegui chegar no 10 para se inscreva aqui a por ela isso aí o pai não modificou o quê por isso aqui e a prova mesmo que tava combate talvez e eu tenho que sair daqui pelo portal né e não precisa só usar o músico para escapar e para onde eu galera é isso 45 45 45 já Agora sim, ficou do jeito alto Oh, louco Eu tenho um pergaminho aqui pra gente ir de passagem secreta Cadê, daqui? Então vamos O Nunes tá muito forte, conseguiu Muito Muito bom Três Nossa, desci, poxa Que raiva Ai, a dropon Que roiva Que elogiada que ela tava juntinho e não tinha sido perdido Não sei o que que ela rouba É, eu vi o negócio piscando Aí eu perdi o gênero O gênero veio na minha cabeça na hora Aí pronto Agora tô solitária novamente Sozinha Vai pra baixo Vai pra perto do teleporter Tô chegando, hein, galera Vamos, homens Ela subiu que não me esqueceu É aqui, é por aqui Tá, é aqui, ó Ah, tem mata Que porra, tem bicho, velho É, vai matando Vai deixar Vamos, mesmo, meu sapo Aí só Vê se vai aparecer aí Vê se vai aparecer aí Pra aceitar Aceitar Eu ia todo o mapa Eu pegava isso aí Agora eu não vejo Nem pega mais Começo o jogo Noizinho e todos Carregou Doceiro É ele Tô fazendo azar a dona Agora, agora, galera Cês tão pra trás Isso mesmo? Que essa chata Ixi, comecei Fui no merda Vamos dar a volta Sai Correu já Ah, sabe por que eu ia usar você? Eu já apertei pra usar Tente coisa roxa que não é ganho, é isso Agora é achar a saída A saída É só usar o negócio, hein? Ah, porque Você usou o Z aí, né? Usei Eu tinha usado Eu tinha apertado o Z pra usar no monstro Aí o monstro foi e morreu Aí eu fiquei lá Sem usar o Z Ah, vai acabar usar aqui Aceitar Que tanto de item roxo que deu aí Que nem é de equipar Olha os seus itens lá Provavelmente é engraving Ih Ah, mas é tudo ruim, viu? Os meus Que eu brinquei Outstone e Endurance Vou até desmontar Porque é muito ruim Não é bom Eu peguei Deu bom Eu peguei Três bagulhos de engraving Eu também Tô ruim Aqui, tá isso aqui Ah, não Vai Eu não faço com isso aqui Deixa eu ver aqui os meus Broken bone Explosive expert Eu olhei os itens Pegou o item Eu olhei É o inventário, né? Ah, os meus também vieram horríveis Os meus vieram horríveis Veio três anéis E um colar Mas não foi nada bom Eu deu o item bom Vamos sair daqui Eu já desmontei esse Esse aqui tem que desmontar Depois eu desmonte Esse aqui é onde nós vamos Tá lá no Mococo Village Tem que teleportar pra lá Bora lá Na onde aqui? Na azul É... Nesse, né? É E agora? Forma e toma Olha lá em cima Oh, mulher chata Pegou da mesma cor que eu, hein? Ih, tem alguém parada Tem alguém parada Puxou Vocês dois Vou te falar Vocês são de comprou 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 Mas não gasta, não? Posso pegar? Pode Posso pegar? Pode, pode Não gasta, não Pega aí, véi Isso daí é prêmio que você ganha por causa da bestiação Começa com ele O último que você vai coletando, entendeu? Aí vai ali, ó Coleta 10 Coleta 100 Coleta 100 E esses engraves em roxo aqui? O que eu faço aqui? Eu faço aqui tudo? Não, só esses dois, né? Tá O que eu faço? Ganhei uma Esses engraves que nós pegamos agora Se não for útil pra você, desmonta Essas pedras azul podem desmontar mesmo? Pode Essas aqui? É Essas azul pode Que eu tô falando Azul Caralho Caralho Pode desmantar as azul tudo Gente, ó Pelo amor de Deus Vão no No baú, véi Vão no baú e guardem alguns itens Mano, até agora Ó, beleza Ó, ó Ó só Essas moedinhas azul Com fundo dourado Esse MP eu não quero Esse aqui eu nunca vou usar Essa roxa Essa aqui é adrenaline Nude Só um estranho Simples Tô com foda A adrenaline pode ser bom pra você de começo Mas ela ativa só quando eu faço A outra é o que? Drops, work O que é estranho? Drops, water Drops, water São tipo uma esferinha Que dropa de a pouquinho Que você vai batendo nos bichos Que tem buffs diferentes Pode dar velocidade De até, velocidade De todo É Pode dar dano Pode dar magra É pra PV Em grave é tudo pra PV Sete Nada funciona É mesmo? É Aham Uma vez que eu fico mais treca Com build digitais justo E quando eu entrei no Do PVP Como eu disse A menos que tenha mudado alguma atualização Ou algum modo de PVP específico Se nada não foi alterado ou adicionado Se nada não foi alterado ou adicionado Então é a mesma coisa Peraí que eu tô bugado Aqui Poxa, eu vou Não vai fazer a missão não? Tô perdida Lá, aí, aí, ó Tá Tá, meu irmão Pode elogiar Ai, ai, agora Agora você sai daí Vai lá em cima Uma mulher que você pegou a quest Calca o maluco lá de novo Esse jogo é jogado demais, véi Antes de mim a quest Vem cá, vocês Vem cá, aqui onde que eu tô Vem cá, volta Vem cá, vocês dois Aí vai fazer guardar os itens Ateca esse carinha E guarda os itens que vocês não estão usando A caixinha É, poção que é muito forte É, esse carinha aqui As bombas Guarda tudo, isso Guarda a cerveja também? Não, mas que é Pode guardar isso aqui, ó Pode guardar a cerveja também Guarda todas as bombas Guarda a cerveja, o vinho O que mais? As bombas As bombas O que é isso aqui que eu não sei o que é Bald roster Isso é bomba? É granada Granada Isso daí vocês podem usar Isso daí você vai comprar item no leilão Vocês podem usar A perna ali vocês podem usar também Peraí, que perna? A perna te dá do lado esquerdo aí Entre essa poçãozinha também Essa poção verde Um pouco acima do teu mouse Peraí, que perna? Peraí, que perna? Peraí, que perna Passa tudo que tá na tua terceira fileira Ah não, essa daí é do debuff Você pode guardar também Essa poção aqui? É Ah, você pode guardar O spray você pode guardar também Tá do lado da fogueira Peraí, que perna? Que que é esse? Eu vou ensinar a vocês Isso Essas caixas aí tudo Vocês podem Você pode guardar Não, isso daqui é de engraving Vou deixar pra nós ver fazer Não, não Sem ser a do engraving Aqui tá com o subluzinho da poção Pra direita Isso daqui É dinheiro Não, exatamente Isso Daí pra direita E pode não? Ah, você pode usar Você pode deixar aí pra usar Isso daqui é coisa da casa Você pode deixar Pode guardar por enquanto Depois você vai Depois você aprende mais Sobre a casa Isso daqui é sobre a casa? É Tem pra usar em dungeon? Não Eu tô falando outra Porque tá A hora que eu falo Você já tá me mirando De outro item Entendeu? É porque tá atrasada a voz, né? Não É a live Ah Tá um pouco atrasada Isso daqui Ó só Esse saquinho aí Você pode guardar por enquanto Isso daqui Pode Pode guardar por enquanto Pode guardar também Essas bondes aqui Pode guardar Eu tenho dois machos Pode guardar também Ah não Acho que tá bom já Pode guardar nada de cima aí não Pode guardar Vai guardar Essa sementinha aí Você pode jogar fora Essa semente Essa daqui ó Né? Quer dizer Tô vendo aí Tem 57 A outra tem 58 Isso Pode jogar fora Pronto Isso aqui Pode guardar A pílula do dia seguinte Aí da casa Isso aqui Isso aqui Esse negócio aí Que tá com fundo verde Alguns deles São receitas de outro mapa Entendeu? Ou desse mapa mesmo Que é pra você fazer comida Que é um Como é que posso dizer Tá bom É uma das missões Que tem do mapa Isso aqui Que que é isso aqui Pode guardar Eu vou de guardar Os itens assim Depois eu preciso E eu tenho que vir No mapa E pegar Uma conta inteira Pode usar Uma conta inteira Isso aí é só Isso aí é pra você Comprar Itens No leilão É tipo uma moeda Que você tem que ter E que você também gasta Pra comprar Isso aí foi feito Pro pessoal Que gasta dinheiro No jogo Não gasta dinheiro Pra cacete E comprar tudo Que tem de uma vez só Tem gente que é doida Tem que usar Pode usar Ou pode guardar Você só vai conseguir Acessar Comprar coisa no leilão Quando você usar Essas moeda Ah tá bom Tem coisa aqui Que eu nem ia guardar Mas deixa eu ver aqui As bombas Você guardou tudo Eu guardei aí As granadas Eu tenho Deve ter usado As capas tudo Olha lá Tem bem menos que eu As capas Você perde tanto Se apertar um Você usou todas as capas Que capas Meu Deus As capas Que tava ali Você nem tem mais Porque você usou E aquele trem ali De cima Machado Tá bom Essas poções Com fundo verde Então quanto vocês Eu tirava da barra Pra não usar Porque isso daí São as únicas Que vocês conseguem usar Nas DG Essas poções Essas poções Você acerta ali O número 5 As verdes As verdes Essas aqui As verdes Que pode guardar também Ah não Acho que eu vou pegar Esse aqui tudo Que uma hora eu vou usar Você vai ganhando De acordo com a história Entendeu Mas isso daí Você dê Mais pra frente Se você não ficar Coletando e fabricando mais Você vai sentir falta Porque são as dungeons As raids Que só dá pra usar Não Tô falando Deixar aqui no inventário Pode deixar no inventário Pode tirar Da barra de kill Tem umas coisas Que eu acho Que eu podia Eu deixava isso aqui Tudo Por mim Eu deixava todos Os itens Daqui a pouco Não vai ter mais espaço Aí Vamo 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 Esses engraves Que tu faz Cara Em grave Tu pode Por exemplo Ali Você tem a caixa Com Uma bolsinha Com 20 Você pode pegar Os 20 Do grande Não Tô falando Esses roxos Que nós fez Matando o boço Isso daí Você vai ter que Ir no NPC Em específico Nas cidades principais No caso A mais próxima Da gente Seria a Lutera Vai chegar lá Vai chegar lá Mas o que faz Com aquilo É igual Você fez com a Azul Cara É a mesma coisa Que você fez com a Azul Você vai tentar É eu preciso daquilo Dos livros De que porra mais Oi É eu preciso daquilo Dos livros Mas de um monte de coisa Pra engraving Só os livros E aquilo Pra engraving Crown Jewel of Regulus The Creator The Ark of Creation Ou para nós Um final Um herói final do último dos gigantes. A gente usa a fazenda, porque você grafita, usa item A e bota pra vender. Gente, eu não tenho fim não. Porque essas poções aí verde, a confundir o verde. Vai chegar uma hora que não vai mais, tu não vai mais. Então, aí ou você grafita ou você compra do marketing. Aí você vai gastar o Woody que você foi ganhando ao longo do tempo. Bem-vindo ao Makoko Relic. Tem muita coisa que eu não sei, muita coisa que mudou. Então vai ter um momento que já não vou mais. O que você faz agora? Ajudar vocês, tem que abrir o inventário e usar um papelzinho. Mas usou? Depois disso, você vai ter que ir para a parte principal da cidade, entendeu? Hã? Você vai ter que pegar um navio, você vai ter que entrar no seu navio de novo. Só que eu não vou entrar no navio. O que eu vou fazer? Eu vou ver aqui tudo que eu deixei de fazer no mapa. E vou fazer agora. Entendeu? Tem, tipo, monstros que eu não matei e... Não, vamo, vamo. Entendeu? Não, depois faz isso, vamo lá com a gente. Eu vou ter, eu vou... Cara, eu tenho duas missões diferentes de vocês que eu vou ter que caminhar por outros lados, né? Não tem, não. Vamo fazer essa razão. É, eu sei. Eu tenho que fazer um bagulho, caralho. Que missão? Nós fez todas? Você não tem nenhuma missão a mais. Tenho. Tenho, não. Eu vou compartilhar a tela e vou te mostrar que eu tenho missão que vocês não têm. Tô compartilhando a tela. A gente tem, só não tem a quarta aí. A gente tem, só não tem a quarta aí. A gente tem a transmissão roxa aqui? Tem. Só não tem essa quarta. Só não tem essa quarta. Só não tem a quarta. Só não tem a quarta. Então, tem quase... Eu vou ter que ir nessa ilha daqui de cima. Eu vou ter que ir nessa ilha daqui de baixo. Onde que pega essa quarta aí? Ela é... Não sei se o NPC chegou com o coraçãozinho e vocês interagem. Chegou. Quando você interage até um certo ponto, o NPC começa a te dar missões. Aí você completa pra ganhar mais um pouquinho de ponto com eles. Que que eu tenho que fazer aqui? Com o coração interagir? Pra interagir como? Tocar instrumento? Tem, tem emote aqui na minha tela. Se você estiver vendo, ó. Tem emote. Pera aí. Pode usar, tipo, uma vez por dia, ó. Usei emote e alguns pontinhos. Aí tem música. Só que, tipo, desse daqui eu não tenho a música. Mas esses pontos de repórter eu vou gastar? 250? Como assim? Eu vou gastar? É bom gastar assim? Eu posso gastar qualquer um ou tem diferença? Cara, alguns tem umas comidas que eles preferem mais. Só que... Não tem uma... Mas de NPC, tem a diferença de eu usar em um NPC com outro? Alguns que te dão mais ponto. Algum NPC vai te dar mais ponto com um determinado item. Eu vou dar TP lá pra Lutera. Pra fazer uma missão que eu tenho que conversar com o Lorde lá. E depois eu vou pro navio pra poder ir na ilha. Mas esse trem de contá... O trem que vai pra todos... Todos NPC? Desse de raporte? É, você tem... Não, a pontuação você vai ganhar só com aquele NPC. E a interação você tem um número limitado de interações por dia. Não, então eu vou usar só de Lutera. Você tá usando tudo nesses aí, ó. Depois você vai ter que vir aqui. Pra entrar com a entragem com esse. Depende, cara. Vai do teu foco. Por exemplo, o meu eu vou usar tudo no primeiro mapa. Até eu faço tudo no primeiro mapa, entendeu? Eu sei quantos NPC tem ali. Então eu sei que eu tenho interação suficiente. Bom, o primeiro mapa. É, lá no mapa que a gente começa. É esse aqui, né? Um NPC, eu já falei com ele completo. Não sei, não tô me atorar esse tamanho. Eu sei qual que é. Já tá aqui. Isso. Entendeu? Aham. Ah, Nani tá gastando esses pontos lá, não. É bom gastar todos os dias. Porque, por exemplo, tem muitos NPCs. Ah, Nani tá... Vários dias, Nani nunca gastou. Nani nunca gastou. Nani sabia? Tem NPC que vai te dar gold. Tem NPC que vai te dar item. Tem NPC que vai te dar uma bagulha. Tem que sair daqui. Eu queria pegar essas missão rocha de evento. A sua de evento. Só uma que é de evento. Aquele de uma malaca, uma rata, se não, não, tá porra. É que é a mesma nossa. É terceiro. Como é que faz ela? Vai pegar aqui. Deixa eu ver aqui pra nós. Vamos pra Lutera. Eu acho que você pode sair daqui. Eu esqueci. Vou apertar aqui. Vem cá, ó. Sai no mapa ali. E? É. Essa do evento é bom, né? A missão de evento é ser bom. Eu não sei. Eu não me preocupei em olhar o evento ainda. Fui bem sincero. Eu não sei. Aí, ó. Pega o barco aí. Capitão. Você tem feito ainda um outro rato. Tão pequeno. Onde está Lutera? É, Lutera. 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 Tendo escapados saílios no navio, aumenta os movimentos. Tem um NPC aí que no mínimo está parecendo que se uma folha com uma canetinha, uma folha branca. Ele também consegue te mandar para a cidade mais rápido. Para uma cidade que você já visitou, no caso. Tem que usar o negócio da Lutera. É, L7. 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 Você usou isso aqui tudo, ó. De tanto ficar apertando os botão de cima. O 1, né? O 1, 2... Isso aí. Sim, o maior problema é usar as poções, velho. É, não. As poções eu não usou, não. É. Porque vocês vão se deparar muito com, tipo, DG ou com mecânica de hitkill que... Por exemplo, você tem que ter uma bombinha de Steg. Para quebrar os cuscos antes dele soltar a habilidade dele que mata todo mundo. Eu vou interagir com isso aqui. Vocês gastam seus pontos tudo. Eu sei só dois. Ainda tem mais. Quando um jovem outsider foi knighted. Gostar com esse NPC aqui mesmo. É o que tem, sei lá. Nossa, tem que entrar aqui dentro ainda. Gostar com essa mulher aqui, ó. Não tá dando pra clicar em reporte com ela? Por quê? Por quê? Algumas vocês realmente não conseguem interagir, tá? Isso demais, carinho. Essa aqui dá, ó. Alguns de vocês, tipo, não completaram a missão suficiente para conseguir falar com ele, entendeu? Que estrendida presente? É pra você aumentar mais a pontuação, entendeu? Quanto maior a pontuação, você vai meio que passando de nível de amizade e cada... Mas pode dar? Pode. Cada nível de amizade que você evolui e ela... Não, tem essa mulher aqui. Eu vou lançar uma outra mulher. Mas não tem reporte suficiente para fazer com ela e dê presente pra ela. Nossa, não dá, não. Isso daí, cara, vocês vão ganhar, vocês vão conseguir completar daqui a dia, isso, tá? Então... Vamos lá pra primeira cidade, amor. Aperta aí, M. É. É. Primeira cidade, lá em cima. Ah, grafite. Mais hora, happy potion. Vai jogar só os trem, mesmo. Se foder, eu gastei um item fodão aqui também. Aí vai no ruim, eu não pensei que tem coração. Aqui que não é que começou o jogo. Aí tem um aqui embaixo, ó. Vamos fazer a D primeiro. Você lembra que não é que começou aqui? Lembro. Primeiro mapa. Aí, ó. Essa mulher aqui, ó. Vou dar os trem pra ela. Não posso. Não posso. Mostrar o emote, ó. Chorando. Posso dar mais uma coisa pra dar 200. Deu 151, mas é 200. É, eu vou dar esse aqui pra ela. Um de 300. Foi essa mulher que eu peguei. Um de 300. Um... Isso aqui se achou... Deu isso aqui ou não? Eu dei um. Que que tem ou não? Está regalo. tá isso aqui também foi para nível doido meu eu dei tudo para a mulher aqui ó se era lá não deu nada geralmente fica do lado quando você tá conversando com ela né tá do lado daquela barriguinha de xp dela fica como é que eu posso dizer fica ali um subluzinho de presente ou então vocês podem apertar se eu não me engano é o alt n que vai aparecer aí todos os npcs que tem aí você procura o npc da cidade que você tá falando e vê se ele tem algum presente para te dar ah tem mesmo perto alt n alt n é isso aí é não pô alt n é isso aí aí você pega aqui ó tá vendo que é você pega isso aqui ó pegando os itens aqui tá bom então eu só peguei isso aqui ó só ganhei um 2 eu só ganhei um amor aí e aí você fecha vai no de baixo todos que tem vermelho ali ó tem outro ali da outra não viu meu deus amor 30 até brilhando você clicar você clicou em tudo menos nunca não tá brilhado o botão enorme brilhante estando que só vai perder ai eu sou cegas droga para fazer essa missão tem que fazer para continuar a parte dela tem que fazer missão não vai poder se tem ver e tem uns que tem um coraçãozinho e aí e aí e aí a gente tá ganhando só essa moeda aí que que essa moeda você tá vendo que tem mais coisa de amizade entendeu a medida que você vai aumentando a amizade mais coisa que você ganha mas que que essas moeda dá né tá pegando essa é essa que daí não filvers sabe mas daqui a pouco vai ter uma e alguns que vão te dar uma moeda de ouro aí vai te dar tipo gold tem uma aqui que tem fala que tem negócio para pegar ah tem outra barra aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu peguei um monte de presentinhos e eu aqui ainda tá vermelho tem mais algum o meu também tá só um os outros não tá não o meu ficou outro vermelho é para mostrar que você liberou entendeu e fechado de novo tem que apertar Alt N a mão E aí e lá do outro lado mas dá clicar tudo aqui acho que pega tudo vai aí e esse que tem os coraçãozinho do lado é o que eu acho que ele vai abrir ainda eu vou fazer o evento e tem que vir para cá o port City vamos fazer um evento a três e o evento acho que tem horário específico na verdade também mandando ir para uma ilha não o evento e a gente vai fazer o que e vai ter que teleportar para aqui ó não dá caralho onde a gente vai e tá tudo sim e clicar aqui ó vai lá não vai fazer o evento peraí seu eu sou você não fez a Quest meu Deus Quest amor eu tô igual vocês tá igual a hora esse de apertar aí fazer não sei o que lá meu Deus ela não fez velho Oi ai dá diferente mesmo essa aqui onde que é essa aqui tá pedindo para apertar aí e não vai ter que voltar lá que ela completou transmissão é só usar né não agora vai saber o item você já bagunçou e tudo e não eu deixei arrumado eu tenho que usar que eu tenho que usar ai meu Deus ah não de novo não qual que é onde que eu tenho que ir aqui ok só vai de barco né mas não tem missão lá a de apertar o e usar o trem tá falando você não lê é tá como que eu vou te pra barco de lá você fez a missão de apertar o e que tem que usar vai não sei aqui tá falando que não né abre lá não sei que inventário usa um minério lá moco moca qual qual que é esse minério lá oi a minha fica no último item que aparece no inventário só que você já bagunçou e tudo bagunçou e não eu guardei aquela hora e agora da missão se tivesse usado a missão aqui o item aqui eu aposto que é esse aqui aí ó falei aí ó agora vai dar pronto certo nossa ainda bem pensei que eu ia ter que ir lá você vai ter que ir lá não agora ficou igual não eu acho que ficou fica lá na localidade da missão eu tenho outra língua foi lá para nós ver na língua para ver se tá preparar para navegar é um modo de ataque eu tenho que navegar não nesse eu não posso vender esse aqui não esses machado velho a mesma coisa eu tô falando tem que ficar preto tem que ler fazer os trem o que é que é esse é triporte agora que que eu faço o link não usar para ver a missão aperta m vai lá se mudou alguma coisa o que é isso vai ter que lá na cidade agora você vai fazer a missão ou hora de ficar andando que gasta eu tô indo primeiro numa que eu tenho que eu tenho que eu não tenho aí a gente dá aqui a gente vai lá para aqui ó onde que é o evento é só clicar aí no no simbolozinho vou te mostrar para a ilha se você já tiver do lado de fora do você já tiver no barquinho você clica para mostrar onde é que é a missão bota o mouse em cima ela não ver no você tá lá para trás já é lá no norte vermelho e não tá longe e eu tô espaço proteja a gente está longe tá em falar para o evento E aí e no atalante com borra e vai ser que é o busco o cliente que caminho pegar estranho Nossa, o trem tá longe, velho. Temos ele aqui. Se a gente descer na ilha, a gente salva ela com o teleporte? Não. Não? Não. Não. Não passa. Não, não tá longe. Não tá longe com um borra. Tem que ver como é que para ali. Acho que vai ter que dar a volta no mapa. Deixa eu ver. Nossa, vai. Nossa, que droga. Ixi, o meu negócio é da sereia. Eita. Fazer um arpé lá em cima, parece. Olha lá. Nossa senhora. Tem que dar a volta aqui. Ah, é que ele é quebrar mais rápido. Essa água. Perde vida um pouquinho. O que é isso? Sai da área. Uai, não tô entendendo. Ah, tá ali. Não, tem que dar muita volta aqui. Ódio, o trem é muito longe. Tá um cara aí. Vai, o barco vai morrer. O barco vai morrer. Não, não tá um cara aí. Não, tem que dar uma volta. Não, volta era também de fazer isso quando a gente tiver um, né? Vai fazer quando a gente tiver um. Vai, o barco vai morrer. Ah, não dá muita volta. O barco vai morrer. É muito bom. Ei, o barco tá passando ali. Esse aí tem um foguetinho. Não, cara. Peguei. Tá aqui o negócio Como é que eu faço aqui pra descer? Ah não, ali ó Lá na mara E o que vai ter lá não? É evento, nem é do jogo Você tá com essa teia solta aí, velho, anda devagar Eu já cheguei Aí você aperta Z e desce Deu? Não É atacar? Deu me atacar Eu não sei o que é, não Atracar que tá inserido Atracar Os efluentes Olha, tem missão aqui também Tem outra missão azul aqui, mano Ih, fodeu Espera aí É de outro continente Puta aqui, pariu Tem missão amarela aqui Que porra é essa aqui Ah, o evento Conversa aí, Groot e pega O que é isso? Um navio? Um artifacto? Ah, cavalo Pegou missão lá, né? Peguei Onde você está jogando? Já liberou outra missão pra nós aqui O descontinente Toda ilha tem missões dentro dela Essas missões azul são o que? As missões azul são o que? Principal As azul? Sim, geralmente Passa direto, não entra não Ah, não quer dar pra entrar sem fazer missão, cara Ah, vamos fazer, mala Ah, o porto? O que aconteceu aqui? Está, está no fogo Não sei o que está acontecendo Mas essa é a nossa chance Nós podemos fazer uma fortuna Dessa Essa ilha aqui já era outra Vamos ver Não, está longe Continuando o que tirar Onde é a Moração, já? Vem para a fortuna Vamos ver Como vai estar os bichos aqui Eu nunca vi algo assim antes Não tem como pegar o cavalo, não Eu sei que... Ah, está dando para lutar Ah, está dando para lutar Zumbi? Aham Eu vou passar direto Ah, eu também Está descendo e foda-se o zumbi Vou segurar também Eu vou segurar também Preguiça Ele não vai subir Oh, você vai segurar também Está lá no cara, né? Que está sem vergonha Estou Estou Está na cara Que está no cara Está lá no cara Essa é a vergonha Estou Está no cara Estou Estou por favor, ajuda-los, você também é um adventurer? por favor, ajuda-los você pode encontrar esse aqui, ah, vai, vai tem que matar o mozão tá na minha frente como se ousa, amor acontece as melhores famílias, vai olhando as skills que dá dano e as que não dá, tá? pra você fazer outra build lá e voltar pra outra recepção é número 1 tem que matar o meu escudal tá todo grande ó, tem mais odão tem que fazer aqui, pô não quer dano olha lá, ali é a 1 o que você vai fazer aí o pautão da outra mata só o necromante ela escrita o moto 3 de que eu amo oi caralho cadê o trem e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu amo fácil e aí e aí Agora eu passei de cima. Oi amor. Agora eu passei. Olha o bichão. Não tem que dar estranho. Com seu rolo. Pula. Ai capitão. Olha lá, minha vida não tá aqui ó. Não tá aqui ó. E eu tô correndo. Eu guardei os pontos altos neles pra guardar. Eu não guardei nada. Você que pegou e guardou. Aperta a taxa pra ver se tem falsão. Não tem não. Você guardou. Olha aí, quer dizer. Guardou lá, eu lembro. Guardou tudo. Não tinha guardado nada de porção. Só guardei duas de porção. Peraí que eu vou morrer. Eu falei que esteve guardando o céu, não presta. Aumento eu guardei só as verdes. é o meu que você abriu só um negócio de função ali e arrumar a tela aqui tenta ajudar eu usei que não é pode ser pode ser não e vem que essa gente vai gastar ver se você acha das brancas é uma cacheta tem uma poção branca e aí e aí e aí e eu não disse que eu falo legal agora não é amor de Deus eu assisti você morrer olha que preta você vai ter que morrer ou usar o mantécio agora e eu vou te perguntar a mesma coisa Thar muito capaz de continuar a nossa batalha paciência nem dá para usar nós precisamos mais tempo para preparar você está bem? você vai ter que morrer você vai ter que morrer não tem, não usa não não sei porquê não usa eu sou Thar o que é seu nome? eu vou morrer não dá não vou passar não é por isso que eu não gosto de guardar não como isso poderia acontecer? o que está acontecendo? eu quero o que lado está indo para o mapa? ah o que é seu nome? muito obrigado eu vou bater e sair até matar ele não amor usa o Z não usa está fazendo ele lá errou está errando tudo está errando tudo está meio que está indo lá no quinto do inferno eu acho enfim eu estou esperando para você você está bugado você está fazendo só isso só dá para você matar vai e aí e aí e aí o que eu tá bugado vai dar para você matar em carona vai mesmo também e bugou eu ainda bem que eu vou porque se dá uma merda e daí você já sai vai ter que ler nos seus baús o que está acontecendo um monte de missão aqui já tá liberando ai meu neve é cheio de missão agora e tem que ver onde é que tem baú aqui até que tem nessa tarde vai continuar a missão aí tá fazendo tem que sair daí primeiro e aí é um paleta e faz essas aqui perto que não vai descer lá postar tipo aí no seu baú e pronto pode ir lá pode passar aí daí você vai pegar essas missão aí você vai pegar essas missão tá aqui perto primeiro e é gemas que vão ser dividido eu não sei se aqui e aí e isso aqui pega todas essas missão abre o portal primeiro e pega todas essas missão aí perto em for bubbles the damage difference 보여주세요 e 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 Não há nada, mas ela está escondida. O que é que ela está escondida? Não, ela está escondida. A gente está escondida. Se você fazer o mesmo, e ela também está escondida em 8 segundos... Veja como ela ainda... Veja como ela ainda está escondida. Ok? Ela está em um metade. Ela ainda está escondida com a luz do que se escondida. E tem 4 bobas. A diferença de diferença. Veja. Sim. eu vou pegar aqui pode chegar bem não tô esperando aí a beijar e agora vai lá embaixo em casa hum tá amado ali e aí ai ai! eu vou cortar ali eu pego meus trem tudo baltando aí é só eu vou voltar é que essa mulher aí e se você quiser ah tá e não não é só essas eu vou pegar tudo eu acho amor tá aqui foda-se peguei tudo de volta pega tudo só clicar com tão direito tudo é isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui é isso aí aí você vem cá onde é que eu tô aqui isso aqui depois só pode teleportar lá pra cima vai que ela pegava ela entrou não me o ル應 Bud nada a videoto eu Let's go into detail Play something that you simply not enjoy If you don't enjoy something, don't do it I play Exeterry because I enjoy it Like when I first played this game A lot of people were asking me Why are you picking this class Because Striker is so weak Compared to everyone else And it's true After seeing people playing They've played with Search and Crazy They put out crazy amount of damage Even Sorsho I like this game, man I play this class Because I simply enjoy Striker And I enjoy Exeterry As you see, I can move a little faster That low is good though Very good, but just for me For Mitra Repara Probably gonna go right now Yep You see, I didn't I didn't put out Everything I have For the first though For the first time Because it's It's a lot of people But a lot of people are using this Dead Blow Striker Hey guys It's me If you enjoy this type of content And want to see more Hope you enjoy Oh The Striker Is using Dead Blow Very Dead Blow I know I think It's a lot of people Who are That's a lot of people That's a lot of people They're just That's a lot of people Do Do Does Do 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 E aí, pessoal, é K.A.M.A.R.I.E. here, com a new Death Blow Striker guide. Death Blow Striker é uma das maiores classes para construir. A razão para isso é porque é a dificuldade de gastar enough orbs para usar seu Esso Sprinter Skill em uma rotação. Isso requer de high-spec, collectibles como Wealth Ruins, e high Tripod Levels for orb game. Se você não é capaz de ganhar enough orbs para usar seu Esso Sprinter Skill fast enough, making it slow and clunky. Mas se você não é capaz de usar o Esso Sprinter Skill em uma rotação, e a mecânica skill... Olá, pessoal, Andi aqui, e eu sei que muita gente tem skill point variação primeiro, que é o H profiles do que se considerassem mais um pouco pra que possa ser esperado. Eo, tipo, Keep Generating Gauge. Lightning Whisper. Lightning Tiger Strike. Tornado. E aí, é só que estáberger. Um momento, só que vai. E aí, tipo, Impecação. E aí, claro, como você pode autosatac cancelar? Você pode apurar o Atual que seja. Se você for o Nimic Key, ou seja, que é somente, O de Fandad da 7 milhão. O Altos ab 46 milhão. Você também pode falar com 18% de 15 milhão. Você precisa fazer isso na terceira. Como eu vou fazer as combo e eu vou gerar o set de juílhos acessórios. E isto vai ser 3, você pode ter a distância de... Você pode ter uma distância de a distribuição. E a distância de um set de juílhos acessórios. Você deve estar tentando sentir bem Mais Tem que terminar nesse momento. Como eu vou fazer a solução? Uma coisa mais importante é que sempre cobre o Awakening com a Lightning Whisper. Porque você tem a Lightning Type, a Weak Point, ou 2 Points de Destruction. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí e coisas esqueçam as possam lá atacar posso e aqui ainda pode usar sem então eu não sei é bom né luta em 90 e tantos é um anel ali que não pegou melhor o erro é uma carta isso aqui ó o olhar é isso que é bom né e isso aqui é bom também né o topo é na missão não é não sei o que eu faço minha habilidade mais e o bicho chato já volto pegar uma água vai lá e a gente mata os bichos Pega o pau, pega o pau Peraí A opção aqui que eu nem sei o que que é Pesta, Og, Crona Vê se você consegue ler a 3 aí, amor Atravessa o bosque de Conai, que é o nome do mapa Pessoal Castilho de Perna Não sei o que que é isso Vem cá pra cá Vem cá Vem cá Vem cá Mãe, Pai, como é a área? Mãe, Pai Como é que é o evento? Mãe, Pai Peraí Deixa eu ver se é por aqui mesmo Pega aqui Acho que vai ser aqui É aqui mesmo que é o evento Não Nem sei o que que dá Falando um monte de coisa pra ir nesse evento Dessa missão Não é? Missão difícil Só vou tirar A missão 3 tá ali, ó Vamos lá ativar, pelo menos vai atirar Não 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 Tá aqui Não E aí E aí This area is off limits to foreigners Ah Ah Rastri Eles não podem entrar So you wanna fight Okay E é o que O que Pode ver Pois Como vão Pode tirar Vem cá Batei o evento Isso aí Seguindo Invern Hogue Springs Eternal A ilha nem é pequena Nem é grande né Não imagina Sai um monte de ilha O pior da missão Ou da missão lá do evento Isso aqui Não né Tá Consegui do meio Agora Eita pediu lá para ir na ilha Ah não Dirige-se para a ilha da Maiaraca Maiaraca É lá Voltei Uai Vou ter que ir lá fazer a missão Tem missão também lá da fazenda Vai ter que colocar aqui ó Lista O barco O barco não pode quebrar Tem que ficar de olho na vida Senão você não teleporta viu Nossa Deus Não é pedir para ir em outra ilha agora Olha aqui tá vendo ó Acabando Aí você vem reparar Hum Repara o seu aí também Como que é mesmo Como que é mesmo Fazer o que reparar o que O barco O barco Nossa Caramba você é muito cega amor Melhora? Não Não É muito cega Meu Deus O trem tem desenho ainda Todo tamanho Ó Ai Aqui Viu Aqui gente Jesus amado Tá reparar o barco Pensei que era lá em cima Nossa Só tá olhando lá Só olhei aqui em cima Não olhei lá embaixo E agora Aí Aí Esse evento Se não der nada Eu vou ficar muito puto Que nós tá largando as missão Que nós devia fazer Para fazer esse evento Aí pediu para em outra ilha Eita Eu apertei errado Peraí não Precisamos mandar nós viajar para outra ilha Mas Aqui é do lado Não Não Tem que ver onde que é essa missão que ele não tá Nossa Pai Esse daí sem carregar É Essa é a urbana Tem que ver onde que é essa Não tem como fazer o caminho sozinho perto de ele Ah Aperta ele Aperta ele Aperta ele Deixa eu ver onde que é Você clica aqui na missão Aperta ele Aperta ele Aperta ele Você vê o louvor É O que é esse T O que é esse T O que é esse T O T O que é esse T Aperta ele Tem que ver com ela Encontrar vai saber o que que essa parte dá a gente negócio para pegar ali não apertei o que é esse aqui? o que é legal hein? ah tá não sei que evento quer ir, sei lá vai dar vamos ver aqui se tem negócio de evento aqui em cima é muito longe a gente tem que subir ali a gente pegou as outras missão que nem era para fazer agora começou a fazer da outra ilha agora começa a fazer dessa ilha aqui também é tudo o lugar que eu sei o lugar do mapa do jogo não é forte olha lá tem outra lá em cima tem que vir em casa depois eu tenho batei E aí 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 e não deve dar nada essa missão ó é assim né vai encher de missão ali ó no canto você vai ver mas não vai pegar mais não vai terminar o estranho amarelo aqui E aí E aí E aí E aí peraí é para recuperar esse balde amarelo aí você pega para apertar espaço mais rápido eu e eu tenho aqui eu vou pegar vamos ver se vai encher E aí E aí o cara preso tá preso lá no trem como eu saí daqui os retornos a pistola pistola o nome dele já falou Ah o Valtero o Valtero de todo mundo né tá aqui né no barco não sei aonde mas eu tô com bela e luda até porque eu já fui preso uma vez nesse barco aí também primeiro que cheguei na missão fiquei preso no barco aí eu tenho que entrar aqui aqui é a missão E aí 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 e a missão que já tá aqui e aí E aí Oh meu Deus eu quero apresentar as peras e eu tenho negócio ainda a aviso pequeno que você pegou e aí tem um negócio aqui para ver mesmo e esse já pegou já não eu não sei eu tenho que vai sair com ela a rocha tem para deixar isso aí não e vamos juntos vamos E aí E aí que legal E aí E aí o que é que pegar mais uma a escolha a irmã tá no chão E aí eu não sei se acertar ninguém já jogo aí não acho é o negócio que no meio ela é assim quem tem water pool arena e water boom fight a gente o 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 vem cá tô indo pra aí de novo conversa com esse aqui tem um negócio ali o que é o vídeo aqui ó vem cá oi 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 como é que entra nessa jorça jesus e para fazer a missão aqui do evento é meime o teu voto iv em conta e qual é qual está o king place a nega estranho o mesmo seu ixo entre na arena do que nós estás celebrando dolor got expressed of é que tem o que tem o que tem um braço usar eu usei em tudo bem o problema é que não faz nada não acontece nada tem que jogar para os lados é isso o que tem que fazer nessa missão aqui cara Jesus amado não tá no YouTube cara essa daí eu acho que vocês tem que meio que brigar um com o outro entendeu mas não tem como acertar ninguém tenta um acertar no outro não dá não dá tenta sair do grupo então um dos dois sai do grupo e pelo que eu entendi era para você brigar e tá ligado igual os a gente tá mostrando aí e calo rainha do grupo e depois chamar de novo você quer o líder eu vou sair depois que me chamo aí a correndo e fica quieta e não adianta não eu não nada e não adianta Não sei, eu tenho que pesquisar mesmo, tenho que te chamar aqui para um disparo. Todo mundo chegou aqui perturgei e moveu, você foi? Onde você está amor? Aqui ó, todo mundo chegou aqui perturgei e foi. Vem cá, todo mundo ficou aqui, teleportou, não tem gente. Eu subi aqui. Fica largar a arma no chão para poder entrar aí. Uma coisa porque isso aí deveria ser abrir num horário específico, tá ligado? Mas aí eu não tenho horário. Mas deve ter horário? Boa, sim. Ah não, desce aí então. Eu descei lá no outro rosto do mapa. Um, dois. Largando a missão, a gente atravessou o mapa, Pais. Pega o outro lá, eu venho. Vai lá para o servo. O que tem que fazer aqui? O quê? É o 4? É, agora é o 4. é só o picante era para mandar alguém mandar um trem aqui né e a gente ficar aqui caiu aí ó assim que torcer não torcer ela vai cair o teu Deus vem cá o negócio aqui ó eu acho que é para sentar a transmissão compensa fazê-lo olha só o peso aí e agora que isso que é isso eu acho que nem pode pegar caralho e tem uma missão ali parece que ela é repetida tá vendo aqui ó e aí e aí e aí e aí e aqui no pato né vem cá primeiro tem uma missão de ensino e aí e aí tem temporária lá não sei que respira e aí e aí e aí os itens tem que ser para comprar com elas ó e só vem uns skate aqui amor vende ó montaria e que esse povo tava usando vende é esse aqui vem de carta de baralho raro e aí 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 eu pedi obrigado a comprar você fez esse aqui olha lá, tem que fazer um negócio ali de digitar é... Harry qualquer um dos dois completou, ganhamos 100 desse trem não precisa de 500 é de evento isso aí, faz tem que colocar o... ah, tem um acento vai dar isso aí, tem que fazer todo dia se você for completar 500, você troca por um daqui esse aqui, esse negócio mas não, o bode é grande, apaia, ele é esquisito completou, aí você clica lá em complete, né pega os itens aí você ganhou 100 com 500, você consegue fazer um negócio lá, de comprar vai, pega aí pega aí pega isso aqui, não tá danado ah, nem vi o que que eu ganhei deixa eu ver o que que você vai ganhar deixa eu ver, cuidado, pera devagar ah, tem mais nada aqui só o evento de... é que não tá tendo um homem entrar acabamos aqui, tem mais nada de bom mas pegou só que o negócio lá é não tem mais nada não tem mais nada vamos pra cá agora vai ter que fazer isso aqui, ó você vai ter que apertar o M e aí, como é que sai dessa ilha aqui, Pio? é nossa senhora, como é que sai disso? tem um arco deve ter que pegar um negócio ali, vem cá desce pega o elevador aqui é aqui o elevador? cadê? cadê vai subir não tá descendo cadê vai vai oi tá segurando mas vai entrando aqui a porta arrazon ai meu deus e vai deixar viajando para ali, ó ah Deixa eu viajar para lá, aperta ele, alt e vai lá Alt e clica aí para viajar sozinho tem que esperar né aí que você vê as build eu tô vendo eu tava vendo as build aqui para minha classe para ver qual skill é melhor qual que usa E aí e ela o pv o dedo para ver como que funciona também né as lutas ah é, o que é pessoal, uma das mais as duas jogas de deadblow deadblow é o que? a minha? não, é o meu negócio, é a deadblade um o estriker é um incredibly fun class with two distinct playstyles to choose from playstyle and both revolve around our class mechanic of generating and spending esoteric orbs the first build comes in the form of the engraving deathblow what deathblow does is it allows us esoteric abilities this is a very strong engraving and this is considered the stronger build of the two when you get closer to tier 3 this is also considered the more effort and higher skill cap build as compared to the esoteric flurry build which is the other build I'll talk about later because it requires in-depth knowledge of boss mechanics and when to actually activate your esoteric abilities to make sure you land them missing out on a deathblow ability would result in a massive dps loss this build is all about timing and positioning so the abilities you use for the setup is dependent on how many skill points you currently have unlocked I like to think of it as different stages of the build at some point around 312 points you're gonna want to drop swift wind kick and pick up lightning tiger strike for it's insane up-f*** video I'm just gonna summarize the general goal and playstyle generally the goal is to generate your esoteric or at that point you want to decide on when the best time is to act personally the build I enjoy more and the one that I've been running on my stream it is very strong and is probably the better build until you start getting into the way end game content around tier 3 what esoteric flurry does is now your esoteric abilities only consume one orb but now have a flat percent damage increase of 18% at level 3 like the name suggests this encourages a more steady and consistent use of your esoteric abilities kind of creating a faster gameplay in my opinion this playstyle is a lot more fun and requires less effort to do than the death blow build so much like the other build your abilities are gonna come and go in different stages pretty quickly you'll be dropping triple fist and picking up sweeping kick as a powerful ability and then by the time you get all of your points unlocked and all of your traits you'll end up dropping sweeping kick and pick up the even stronger called the wind dot ability for the ability runes esoteric flurry is a little bit more mixed than death blow you'll want to slap esoteric I think we're here we're here we're here we're here what is it? we're here we're here so you can expand those esoteric abilities as much as possible and lastly this is what your gem setup should look like abilities as much as possible and lastly this is what your gem setup should I can't get into end game to your storm dragon awakening spell as that one can actually trigger the rune three times giving you a stacking buff then you'll want to slot in a couple overwhelm runes popular engraving to run on striker basically it'll increase the amount of damage our back attacks do and this is really big for the striker as most of our abilities will deal extra damage with back attacks to begin with so you'll want to be mostly positioned behind the boss at all times grudge is also another great engraving but should really only be used when you're able to max out take it see how how i i i i i i i i i você vai lá para o outro dois não sei qual que você gostou mais e vai me organizando seus skills aqui tem que conversar aqui não né e eu já completar a sua saiu eu cliquei lá em cima e completei sai daí só os três você tá clicando e se pegar aqui primeiro e ainda tá lá o mapinha esse mapinha para viajar rápido não é da missão não 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 abriu um negócio aí se você for a pele de jeito aí você não chegou de novo e aí eu não vou a pé não mas o que acontece é que ele não se dá o trabalho o último d'água e aquele lá era um negócio de evento não era do jogo não era evento temporário e quer comer amor daqui a pouquinho vai daqui a pouquinho tá com fome meu nariz tá escorrendo eu tô com fome e eu peguei o zazu e eu para de voltar e o que traz o tesouro eu nem sei quantas horas eu peguei o telefone a levar os que meu pai mandou 10 horas e agora que vai voltar a julgar mesmo que antes era só ladar ainda tá fazendo isso aqui não tem como vender ó e nem essa semente aqui ó e nem essa semente aqui ó e o que que falou para jogar fora né fazer o que comprar aqui e eu lembro missão e essa aqui número chover e aí dois do npc número 5 e algum look post é o primeiro aí eu vermelho tem que comprar e aí você vai trazer esse npc debaixo de usar não e agora vem cá que não vai ativar um portal e aí e aí você quer desligar o ventilador o ventilador desligado você vai entrar no turno também? Pronto Ok, aqui tá pronto Mas tem lá na frente isso Olha que legal Já te ativou o portal, amor? Ativei Caralho, o que tu vai ter que fazer aí? Nós tem que ir lá Aqui, ó E o mestre tá longe Chegou indo, hein? Eu vou indo, hein? Adeus, mundo cruel Eu sei se tem que protesto Adios, adios Ah, tá Entra na casa, amor A gente tem que visitar sete ilhas Aí nessas sete ilhas A gente vai ter que pegar nível cinquenta A gente já foi uma de duas A gente já tá na segunda Tá vendo aquela amarela ali Que é a principal do jogo? Essa aqui é a segunda Não entendo A primeira foi aquela lá Que o Valterra fez pra gente Ah, sim, sim Você está lutando no turno? Uau, posso ter o seu autógrafo? Obrigada Se eu tivesse sem cavalo Se eu tiver o quê? Sem cavalo Eita Que? Eu? Sem cavalo? O quê? Que absurdo É, né? Tá andando Tem medo Eu vou caçar a pele Não O que foi que? Só nos tapas gostosas Peraí Ai, Jesus Tá filmando Olha lá Lá no meio Pé da arena Lá, tá vendo? Tem que ficar Eu tenho que ficar Aqui, ó Isso E eu tenho que abrir o portal Deixa eu abrir o portal Esse engreve serve pra matar É, é, é bicho, sabe? Olá O portal se abriu Não tem portal não, né? A polícia tem Será que eu vi errado aqui? Eu vi errado Ai Eu tenho que fazer o subido de PVP também Depois se olhar lá Qual que é o melhor ponto Tá vendo? Você andou pra trás O bicho tava em sala frente Eu não vi não Eu vou ver Ai, Jesus Fui ver o seu Vai levar uma porrada aqui Mas isso Não significa nada aqui, newbie A pesada é de PVP aqui mesmo Contra os players Contra os players De verdade Contra essa aqui É aqui Eu Todos nós tá carregando Aí não Cancelou né Um tiro né Acabou O que é isso Que é isso Hum, nós dois tá demais Hum, nós dois tá demais Hum Não, é uma tona de cara que tem pra matar Ah Ah Nossa Nossa É um jeito que eu faço É um jeito que eu faço Ah Ah tem uma semente aqui tem você be oi e não dou nada o pei e não era esse r eu queria o pôr o pei o pei o pei ai esse short ta muito apertado eu escolhi um bravo e eu tô em cima agora vou e depois eu eu quero organizar esses que eu ia já troquei algumas minha e aí eu já ok ai bati com a cara do cavalo na pedra oh meu deus tem que entrar aqui olha tem uma coca lixo do tamanho né mano você deixou ele eu não entendi você quer saber sobre o estilo de manpo sanghun style de manpo sanghun foi assim eu tinha um tecido tinha assim mesmo então tinha? não vi o que que eu tenho que fazer levar o trem para lá eu tô muito amando eu quero minha cama agora Onde você pegou essa comida? Lá atrás. Aqui no 2. Nós virou... Servidor agora? Garçom. É, servidor. Seu nome é Garçom. Tem um branco. Ocupador. Deve ter um monte de maracouco. Como é que chama essa cidade aqui? Cidade portuária. Anika. É Anika. Tá abrindo aqui. Anika? Não, é Anika. Aqui. Anika com 2k. Jesus. Aqui, ó, amor. Tem missão ali. Tem uma coca ali. Tem uma coca ali embaixo com o livrinho. Tem a missão aqui. Aquele ali que nós pegou. A missão tá igual a minha. É. Vem cá. Bora. Tem que entrar? Mambo sentiu. Eu estava muito cuidadoso. Eu estava muito cuidadoso. Vem cá, catfish? Eu estava muito cuidadoso. Vem cá. Você é o mestre, Martina. Vem cá. O que é que é que é que é? Você é a mestre. É uma coca escondida aqui. Duene. Eu fiquei de novo sem querer. Eu estou muito cuidadoso. Eu estou muito cuidadoso. Eu estou muito cuidadoso. no meio, tem um lá em cima, em cima, peraí, o que é que tem que fazer, tá lá em cima de novo, vamos correr, oh, tá de brincadeira, vamos correr, essa cidade aqui é japonesa, essa é a arte comercial, oito rei, individuamente, eles não tem muito efeito, agora que você traz eles, é hora de cozinhar, só a ideia de formar esses dumplings, me emociona, o que estava lá, prepare, f5 ai mano, de novo, e os dois e os dois eu peguei nos dois mas não deu não ela mudou o desenho da fruta para cozinheiro também vai amor ensinar a cozinhar é o primeiro que está aqui não é? ai, ai ai meu Deus estou nos Skinny com a boca você está bastante habilido e lá no meio do mapa só vai e sou did you find out the secret to monpo's fighting style errado de novo para essa mulher eu vou matar outro chong hoon chong hoon Tô brincando, Vina. Massa. Tá errei. Nossa, deu poder. Que bom. Nossa. Você tá aí. Eu acredito que eu fiz isso. Ah, não. Isso é errado. Que lenda. Fiquei segurar a vida toda. Vamos ver. É o quê? Nossa, tô muito ruim. Que ódio. O cara nem vê também. Ó, agora tem que conversar com... Nossa. Você vai ter que matar eles todos. Meu Deus, qual hora vai matar um? Uhum. Isso aqui é pra treinar. Olha a missão lá embaixo, amor. Ah, não é nada diferente. Não é diferente? Eu pensei que era. Ali ó. Eles são aqui embaixo, amor. Vira uma arela aqui. Eu desejamos que tivéssemos um turnê. Eu vi você participar. O que a mãe falou da comida? Você não ouviu nada que ela falou, né? Ah, presta atenção. Ela falou que fez mexidão pra gente comer. Que ela não fez uma janta grande, cheia de trem, por causa que tá cansada. Aí eu falei que ela, não, tem problema não, tá tranquilo. Sabadão desse. Sabadão desse. Não sei. Vui adventritus. Compra adventritus, cadê? Ué, não tem isso não. Ah, o que que é pra comprar? O meu tá adventritus, o seu tá em outro alívio. Ah, é mesmo? É com o número? Eu tô fazendo com algo seco? Que marrimento. Floratium Hulk Hops. Floratium Campos. É isso, é alguma coisa aqui de ferramentas. É um desses três de ferramentas. Deixa eu ver de novo. De aventureiro. Aventureiro? Compre esse aqui, foda-se. Isso aqui também, ó. Compre esses dois. Olha lá, ó. Tinha que comprar os dois. Qual você comprou? Os brancos. Esse? É. Dois. Os dois. Mas tem que comprar um. Não, não. Você comprou... Meu Deus, velho. Como é que você não olha nada que você faz? O quê? Você comprou três. Tá vendo, não? Você tá colocando os itens aqui? E assim, ela tá aqui, né? Ai, já comprei então. Peraí. Mas e se não é dessa lá na loja aqui do jogo mesmo que você perde o que você tem? Meu Deus. Desconto especial para o torneio. Mas isso era opcional, mas tinha que fazer, porque senão não... Então, vamos lá, é opcional de comprar. Não sei qual que era. Oi? Não, opcional comprar. É só isso. Fácil. O que é isso? Passou um... Um bicho. Correndo. Falta quatro level pro level máximo. Peraí. Passou um bicho. Tem que ver um bicho com a viola? Tem que ver um bicho com a viola? O que você vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? PVP. Qual o que eu vou fazer aqui? Vem cá. Entendi. Entendi, bonito. Isso é bom, mas... Eu sei. Miserável. eu não conheço não o que eu tava e perca nem sei e se tá com medo você tá com medo né amor e já vai dar meia-noite né vai esse aí vai adiantar oi é isso velho chorte me matando e eu vi o que demora eu não vi o que tem muito cria hoje me fica longe eu tenho que aceitar né querida aí na hora que eu vou acertar não dá ah não acredito que onde o velho você tá desviando aí cadê essa árvore atrapalhando a gente que aí você vai ficar correndo eu não morri nossa olha aqui eu não gostei abriu o portal e entregar vou chorar foi desesperado você tenta me acertar todos os poderes top eu errei ele tava carregando sem acertar eu estou louco mas o que você tem que desculpou olha aqui eu estou ouvindo você não pode me acertar essa já está rapaz Obrigada. Este vento subterrâneceu os carros. Por favor, dá-lhe essas carros aos filhos? Eu... Eu vou guardar as crianças. São os carros de outra cidade? Eu não ouço maiores ruídos. Isso é incrível! Obrigada pela honra. Obrigada. Obrigada. Uma série de eventos estranhos... Eu queria conversar... Vai resolver... Tá bom. Tem uma missão ali. Aqui em cima. Obrigada. Obrigada. Aqui. Os ruffianos parecem capaz de qualquer coisa. Eles dizem que é estranho. Eu nem posso assistir. Eu estou tão ocupado. Eu estou perto do lado. É muito tempo. É muito tempo. Muito bem. E aí. O que é que você sai aqui do loixo, velho? O que é que você sai aqui do lado, fantasma? Boa noite, valeu. É meu. Oh, foi muito tempo, muito tempo. Eu sinto que eu vi um gosso que lhe olhei. Eu olhei um gosso que lhe olhei. Sim, claro, ela está em venos. Você está fazendo as missões? Um demoníaco ou esse corpo está radiando energia válida. Tem PVP para você treinar. Você está fazendo as missões? Uhum. Estou indo. Peguei, não? Se o sangue está perdendo... Olha, você olhou as esquivas, amor? Qual que está dando, qual que não está? Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se você bate, eu ganho experiência também. Ah, a gente não tem parte. Não. Já parte. Eu não sei que você está aí. Agora eu tenho que matar. Está boa a PC? Está bom mesmo. Não sei. eu tenho que fazer que tem que matar mais vem cá e é mais bicho é falta matar 20 ele matou e eu tô mais quando as dois Tchau, tchau. Opa. Opa, tem um portal ali, mas não abriu. Ela abri? Sim. Abri. Você abriu? Um mural. Essa sensação é uma ilusão criada por essa energia feia. A energia feia. A lua e o mural estão esforçando. Tem duas correntes completas ali, só completas. Entrou? Não, não, não. Entrou? Não, não. Mas vai entrar lá. Entrou sozinha a história. Mas não pode ter para enter não. Não pode ter aceitar também não. Eu nem mostrei isso aí não. Vamos ver se é a mesma. E aí? Doideira. Você é o que foi de um. Ainda não. Essa? É. Doideira hein. Ataque de longa, deu raiva. Nossa, eu odeio ele. O que ele faz aqui? O que é? Ai, eu não sou isso O que é isso? E aí E aí E aí E aí O dado é mesmo que está grande. 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 O dado é mesmo quando está grande. O dado é mesmo. O dado é mesmo que está grande. eu vou usar uma função e eu sei que agora ela não é que pontinha a nossa a gente vai ter que ter o transportar para cá vai 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 tem uma missão amarela ali ó vem cá eu vou pegar aqui então é a missão amarela aqui e a gente vai lá na arena lutar com mais um aqui esse cara sabe que esse cara a gente tá onde é uma coca ali ó no outro caminho pé deixa eu ver se é por aqui é por aqui e ainda tá enxergando a vida para essa bateria e aí tem missão eu matar matar esse bicho vai e aí e aí e aí e aí e aí mas onde esse esse bicho ver Caralho, tá tudo full down Eu também Vem cá, vem cá Você tá aqui do outro lado Ah, sai bicho Tem um negócio aqui pra te ver Completou, é só mata esses grandão aqui, ó Os amarelos Juntem eles aí Pronto Pronto Agora é lá no negócio Aqui tem o Makoko e a caminho Ali é perto que é do pulo, ali ó Esse negócio que a gente tava olhando de item, sabe? Ele não pega no PVP É por aqui o Makoko Deixa eu ver no Makoko É depois Depois do pulo Não Por aqui, ó Vai aqui, ó Aê Ó, aperta, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Não tem mais não Tem dois lá em cima A Ana pegou só um Tem um lado que é o portal Lá, ó Vem Vem no portal Não, a Ana pegou só Tem um aqui, ó Peraí Aqui, ó Olha aqui O mapa ali, ó Tem um aqui, ó A Ana pegou Vai, amor Vai, amor Vai, amor Segura Olha Ih, tu vai ter missão aqui Te esperar Minha vida já tá cheia Aqui, ó Tem um aqui Já completou Só, é só chegar É só chegar É só chegar no casal Tá bom Tem um portal ali Você viu, né Vem cá Vem cá Vem cá Depois, o ala Eu pujar E agora é Vamos Esse mapa aqui, né Tá bom Missão é ali, ó A porta pra lá Qual? Oi, Ana Tô vazando Missão é o número 2 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tô vazando a gente vai pegar aqui ó a gente vai parar onde que o a minha roupa aqui ó como é que é a missão de arena assim não tá com um cara de termos e o que é que eu não peguei não o opa liguei a cabeça e a roupa dela tá mais também agora vamos fazer isso o que é que eu estou capaz de atacar próximo, que é o próximo? o raposo é de nove faldas o jogo é só o mais forte cara Eu não sei como é que tem fã. Essa fã! Foi você quem destruiu meus orbs! Eu poderia ter sido um humano. Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te dar dinheiro! Eu estou vendo coisas, certo? Onde que é essa terra? é e até agora para mim não sei cadê ela olha o número 3 já e amor vamos mais rápido tá muito? quem perde tempo é relógio aqui é bom quem perde tempo é relógio ah tem essa vai de afastar, olha o tanto de cara que falta ainda nossa que que eu tá já ficando bem firme ah que demorei o lá no final não mas nós vai é cada um vai ficar mais difícil né vai aumentando o amor vai montando suas skills já eu vou viajar isso é o que é que é que você vai querer trocar e eu não por enquanto não ainda que as outras lá que você gostava e a era bom do outro lá e não tava os bicho eu vou ter que pôr do outro para me ver como que é mesmo me lembrar vou pôr do número um que eu vou jogar com ela para mim qual que eu vou pôr é se olha as que mais dá dano nenhuma tem igual só o r é isso o r você sabe da dan pra caralho nem fala se trocar o r e tem outro lá se não vai na arena de novo nossa deus eu vou usar de novo com bicho é um bicho né eu acho que é meu deus também show us what you're capable of time for the next match it's time for what you've all been waiting for a battle between the challengers humm agora sim eu vou tirar nossa comecei todos estão carregando o meu e aí não pôr eu vou lutar com o que eu acabei não é muito mais rápido que eu né que eu até agora aí eu acho que eu acho que eu acho que vai ficar mais forte que eu tô né esses dois foi eu vou trocar minhas esquivas algo de errado não está certo Quanto você tem de item, level item? Aperta P, estou com 210 P, até como é que eu sei de item? Vamos lá, vamos rei, talvez é outra missão de matar os caras na arena Ok, vamos começar o match? Outra É, vai ter que matar a tua outra minha filha Que isso, você está apertando coisa aí que não é para apertar Ah, você está apertando ali no mural Show us what you're capable Next up in the chong hoon tournament The heir of jock clan And the sword of chong hoon It is Hoden He's here at the tournament to restore his honor Boo, all you want Yeah, he's here It's been a while since the grandmaster trial As far as martial prowess goes, he's master level Which is why he's a death of the core What a fiery dance of combat He's here at the top of the world Get out of the jungle No, get out of the jungle I'm not even leaving Get out of the jungle And he's recuperating his future Ai, sai, 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 sai Se eu vou ganhar Não, 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 que tu te pariu Ah, vai, porque eu não tô acertando mais Aqui, eu morei acertar o último Nossa, eu combei direitinho, dizer direitinho Eu não, nossa, eu errei tudo, afinal, ali Ele tava só com um tiquinho e eu errei, errei os dois golpes fortes Eu não gostei da minha bordinha, então Eles estão matando mais rápido que eu Não gostei Não gostei Não, não, não Tá sim E o que eu troco? Troca nada, deixa assim Porque aí quando der em fogo eu ganho doce Não sei qual é o skill muda aqui O R tá lindo Meu R é muito bom Nossa Se eu não tivesse errado na final ele Eu errei ele Mas ele é muito bom Ele vai mexer nisso aí Ele não gostou só O R, o R ali acho que nem tá Tem esse R aqui também mais Eu escuro Esse aqui também FIPS No R, tudo mala Água Vágua FIPS Estência Mas vai Depois Põe outro Eu li Onde que é mesmo? Nossa, ali em cima Já abriu outro Ah, no outro mapa Lá tem teleporte, pode apertar Aperta M Ah, agora que eu cheguei? Bonito Ah, mas até eu acabar aqui pra demorar Aí você já vai dar tempo Essa aqui que você pegou só? Só, aí eu fui lá na outra onde embaixo Aí ó, você clica aqui no portal Ah Ah, não tem portal pra ali não Aí nunca foi Nossa, ele é igual a louva aí melhor Você viu? É a arma, velho Que isso Cadê? Deixa eu ver Nossa, esse personagem Vou desmontar Não, cadê a arma? Você pegou? Equipou? Equipei Era arma diferente? É, essa que era Não, tô falando assim Desenho Ah, é? Isso É Essa é a ilha gigante, velho Não Não Você viu o torneio? É legal, né? Foda desmontar e duas pedras aqui você pode desmontar também é isso aí também e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que amor vem cá vem cá missão de tempo aqui antes quebrar isso aqui o pé daí não é como legal agora o seu deu um deu ela tem outro ali no vermelho aqui ó é do seu pegar alguma coisa aqui né quebrar quebrar o abraço a mais um aqui ó o peito amei o chapão aqui caralho vem cá oi 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 tinha do evento que pega né e aí você precisa não ignora é uma plantinha aqui que eu não dá para pegar é porque ela a gente tem que ter coletado mais para pegar essas aqui as outras dos outros mapas tem que ter expert lá de coletar planta a gente tem que voltar lá nos outros mapas para prender você fez para mim eu já completei assim tá fazendo a rua passamos de leve ou a mulher a mulher apareceu sendo que ela não tá na foto e se viu não vi não é uma coisa completa aí também a coisa completa lá tá tá peraí e pega o qual é o completo não peguei o preço lá em cima oi 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 olha maco vai olhar aqui é o cara que as plantas ali vem cá vamos ver se não ir da uma de folha aí eu vou matarバイ Eita, eu esqueci Ai, véi, eu gruntava, você tava sem bater Ai Tá bom Bora Olha os macuco, o mapa que nós tá Deixa eu ver Aqui tem um, não tem não Aperta a Amy, amor Nossa, amor do céu Eu pensei que era macuco Peraí Amy? Deixa eu esquecer É que ela não está aqui Tem uma passagem secreta ali, ó Com um monte de macuco Aí embaixo Aqui embaixo mesmo Tá Pega a missão Down E Abre o portal, não esquenta e abre o portal Lugar secreto aqui Ah, não Tem as barreiras Não pode destruir nem Ah, é A carreira Não, não Mas era assim Até Acabou o tempo aqui Até destruir Não, mas não tá dando Mas é que ele tava dando Achei onde que é Vem 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 Como você passou aí? Ah, tá Meu Deus, amor Ah, você vai ensinar o cara Pra fazer isso Porque ele tava vendo É O cara parado Vai lá Vai lá Viu, safado E caçando Ó Ele via Vai ensinar Não, aqui tinha três Agora você Eu pulegozinho Eu sei Vai lá Viu Agora eu aprendeu Agora eu aprendeu Agora eu aprendeu Como eu aprendeu Tem uma lá embaixo Vai lá Achei 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 Por que não? Ele mata! Ele mata! Beleza! Falei oi com ela, ele nem falou nada. É miserável. Parece ser ruim que ele tá dando direto nas galinhas. Nas galinhas. Deve ser isso lá. Hã? Planta. Planta aí pra nós. Pluma com o Kutin. Ah, não vai deixar, mas eu sabia. Ah, acaba com o S.F. Vai acabar com o S.F. Ah, acabou com o S.F. Ah, acaba com o S.F. é uma cocô e aqui o rio o cara tá seguindo a gente tá ligado né tá fazendo ele tá fazendo também pegar plantinha aqui vem cá o galinho para ele tá pegando o jogo e eu pego a calça melhor caminho o que que é isso eu peguei a calça do meu 7 ela lá ó pegou um trem aqui pegou e lá o que massa e não tem nada aqui não deixa eu ver se eu vou usar, se eu vou usar, se eu vou usar, se eu vou usar vai caçar um pouco? uma compensação eu sou um monstro, sem um cara não, para não entregamos a missão ali, completa ela cadê? eu já completei o que estava aqui clicou? clicou aí? tinha uma aqui em cima que eu já apertei ela é porta lá embaixo tô indo, tô vendo tudo certo tava com o mapa aberto aqui? não, mano, no mapa, pô, você tava com o mapa aberto ah ah, é porque eu moro, eu tô na porta assim, eu tô na hora aqui, eu tô na hora, eu tô de um jeito de um jeito, eu conferi, vou no tab, no meme eu sou um estudante com um médico incrível chamado Sama, que vivia em Rattan Vá onde você quiser pra mim tem diferença na porta lá em cima ah espera, seu popo, o roster 19 e eu não a porta, ah como assim? tá lá como? você tá level 19 de roster eu tô com as minhas missão que eu sinto tira mano e mentira comprar lá e essas que eu morro já tem que mexer aonde é da missão que você não mexeu quando eu tinha que ver qual é a nossa cidade ela não é o tempo ela não poder jogar para ela mas tem que eu passo aí a um ainda que você passou de level você vai no bicho isso que é o problema e eu estou seguindo eu sei ó não o cara tá aqui até agora o outro eu não fez o estranho não vou fazer agora e tem muito skill é o que é que tu é o par é falta só um é o que é dele e não sei ainda não o passo que você dá que você gosta mais falar essa idade e nove vale a outra e ainda mais sei quando tem que ela aí põe aí para você ver guardar vou parar a gravação aqui tá mano show view